Só Ciro, Mano Rick, Vidal Você me pede pra eu ir Eu te peço pra ficar Fico te vendo partir Mas eu sei que vai voltar Às vezes tenho medo de te deixar sem ar Às vezes acho que os meus dedos vão te perfurar E às vezes, mas só às vezes, eu penso em te deixar Às vezes quase sempre eu não consigo controlar Saliva, sangue, suor e sempre é escuro e sem dó Damos um nós, somos um desastre pior que 30 Eu gostei de experiência com o luminoso A contemplação do todo, unidade e encontro Puro estazer, foda-se, quero você Vem comigo no caminho, eu te compro E vem comigo no caminho, eu te compro Você me pede pra eu ir Eu te peço pra ficar Eu fico te vendo partir Mas eu sei que vai voltar Vejo você partir Sem medo de te perder Sei que consigo te fazer sorrir Hum, baby, é tudo por você Quero meu noites no mar e sentir Tua pele queimada sobre mim Sua boca me chama assim Meu amor, vamo ver o sol nascer Então vê A luz nesses meus olhos É muito claro, eu posso Brilhando alto, vê Prazer O gelo no meu copo Abito nossos corpos E faço você ter Você me pede pra eu ir E eu te peço pra ficar Fico te vendo partir Mas eu sei que vai voltar Baby, hoje eu te peço pra fazer diferente Esqueça tudo, pense só na gente Viva o presente Que daqui pra frente Eu vou morar Na sua mente Você me deixa atrapalhado Sempre pensando em você Seja em casa ou no trabalho Cola que eu quero te ver Quanto dias, quantas horas Nega pra poder te ter Mas sentimento não se implora E eu só deixo acontecer Você me pede pra eu ir E eu te peço pra ficar Baby, se quiser partir Não precisa mais voltar Seja livre pra voar Eu só quero motivos pra cantar Já disse, não sou nerd Eu só vou reforçar Na vida tudo passa, tudo passará E nada ficará, nada ficará Na vida tudo passa, tudo passará E nada ficará, nada ficará E nada ficará, nada ficará E nada ficará, nada ficará Obrigado.